Oi gente, meu nome é Catiúcia Brito, esse é meu canal diário by Cati e hoje eu venho com um vídeo de tag. A tag eu vi há muito tempo atrás num blog, Cantinho da Geizinha, ela mora no Japão e há muito tempo atrás eu vi essa tag e deixei guardado como vídeo ideia para mim um dia responder. Então chegou a hora, hoje eu vou responder a tag que se chama cenário de beleza. Vamos lá, primeira pergunta é, eu vou olhar aqui embaixo que eu tô com o computador ligado com as perguntinhas diretamente no blog da Geizinha. Você tem que se livrar de todas as suas bases e só pode ficar com uma base cara e uma base barata. Quais são as suas escolhas? Bom, uma base cara, eu escolho a base da MAC, a Pro Longo E, eu escolho essa base. Ela tem uma grande cobertura e é uma ótima base e serve para pele oleosa igual a minha. A base baratinha, a base baratinha, não é bem uma base, é a que eu uso atualmente quase todos os dias quando eu saio, que é um BB Cream da Garnier. Eu uso como base. Então é aquela baratinha. segunda, você vai para uma entrevista de trabalho e a pessoa que está te entrevistando tem batom nos dentes. Você avisa ou ignora completamente? Eu aviso. Eu escolho o momento justo, bem simpática e aviso que a pessoa tem batom nos dentes, eu aviso. Terceira pergunta. Você não está se sentindo bem com você mesma. Qual batom escolhe para se sentir mais bonita? Eu adoro rosa. Então, com certeza, eu escolho um batom rosa para realçar. E um olho tudo, porque eu me sinto muito mais bonita quando eu faço uma maquiagem, um olho bem esfumado, preto. Quarta, se você voltasse no tempo, na época em que era adolescente, você faria seu cabelo e sua maquiagem diferente? Sim. Faria. Antigamente, quando eu era adolescente, eu usava só um batom vermelho e praticamente mais nada, de vez em quando, um pó compacto e não usava sombra, essas coisas, nada, nada, nada. Era mais, era só o batom vermelho vermelho. Então, se eu pudesse voltar no tempo, eu usaria um pouquinho de sombra nude, um cantinho pretinho, um esfumadinho no olho, um batom não muito vermelho e também não muito claro entre um nude, um rosinha e um vermelhinho. Eu teria os três, né? Para... que são os essenciais, digamos. E é isso. Quinta, você pede para o seu cabeleireiro cortar as pontas do seu cabelo e ele quase te deixa careca. O que você faz? Sorri, diz obrigada, sai, liga histérica para sua mãe, chora na cadeira e o clima fica tenso? Ou chama o gerente e pede que devolva seu dinheiro? É difícil, viu? Eu não... tem que escolher uma das três alternativas, né? Mas eu não faria nenhuma das três. Eu, antes, quando eu visse que já tava diminuindo muito o cabelo, eu já falaria que tava bom. Então, não chegaria tanto. Se tem que escolher a... uma das três, então eu escolher a B. Chora na cadeira e o clima fica tenso. Aí... meu Deus. Ia pegar, o bicho ia pegar. Sexta, sua amiga te surpreende com quatro dias de férias pra vocês e você só tem uma hora pra arrumar a mala. Qual paleta de sombras você leva? Com certeza eu levo a Necte. A Necte 2, que é aquela que tem as cores nude, básicas e tem os tons mais marronzinhos. Essa. A paleta Necte 2. Sétima. Sua casa foi assaltada. Ninguém se feriu, mas destruíram seu cantinho de maquiagem. Qual produto você tosse para que não tenham levado? A minha Necte. A minha paleta. E nem minha base. A base. A base e a paleta e qualquer um batom. Vocês tão vendo ali atrás, ó? Meu cantinho de maquiagem é ali. Tenho vários batons. A primeira gaveta são sombras e paletas e acessórios. A segunda são esmaltes e acessórios e coisas pra unhas, né? De manicure. E na terceira gaveta é cintos, é clutch, bolsas, bolsas, bolsas pequenas e outros acessórios, anéis, pulseiras mais finas. Oitava. Sua amiga pede maquiagem emprestada e devolve estragada. O que você faz? E é satanagem, né? Eu falo diretamente que eu nunca mais empresto. Eu sou assim. Gente, eu posso até falar na simpatia, porque eu não quero magoar ninguém. Mas que eu falo, falo. Digo que não empresto mais. Porque eu acho que a partir do momento que você pede emprestado alguma coisa, ou empresta alguma coisa, você é responsável por aquilo. Então, tem que ter o maior cuidado. E, claro, acontece, imprevistos acontece. Então, se ela quebrou, deve vir com uma desculpa bem, bem feita, que é pra mim, pra eu desculpar e quem sabe um dia emprestar de novo. Porque eu digo logo. Aí tem aqui as opções. A. Finge que não percebeu. B. Pede pra ela comprar uma nova. Pronto, essa daí. Peço logo pra comprar uma nova. C. Escondido, faz o mesmo com algo dela. Eu não tenho cara pra fazer isso. Eu acho outra sacanagem. Que lucro vai ter? Só vingar. Não. Eu peço logo pra comprar uma nova. E digo que se não comprar uma nova, eu não empresto nunca mais nada. É isso. Eu vou deixar o link aqui do blog da Geizinha. Pra quem quiser conhecer. Eu achei essa tag muito interessante. É isso. Se você gostou do vídeo, não esqueça de clicar em gostei pra mim. Se é a primeira vez que você vem no meu canal, não se esqueça de se inscrever pra receber atualizações de vídeos novos. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.